A CIDADE NO BRASIL Em cada canto da casa Asa, partida e dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Nuvem sem rumo, é assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando O bote sem futuro Fumaça E continua O teu sorriso no meu peito Essa saudade O cigarro, a luz acesa E essa noite Posta sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Essa saudade O cigarro, a luz acesa E a noite posta E a noite posta Sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vai Tão longe vou Nuvem sem rumo, é assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olho armando O bote sem futuro Fumaça E continua O teu sorriso no meu peito Essa saudade O cigarro, a luz acesa E essa noite Posta sobre a mesa Em cada canto da casa Asa, partida e dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Tão longe vai Tão longe vai Tão longe vai